Graças e paz, amados irmãos, tudo bem? Estou passando aqui para dar um recadinho bem rápido para você. Hoje, a partir das 18 horas, eu quero que você coloque no relógio, coloque na sua agenda, não esqueça, 18 horas, hein? A gente vai estar transmitindo o nosso culto online, lá no live no Instagram. E o que eu quero pedir a você? Se você está com dificuldade de criar sua conta, então utilizar o Instagram, então você não tem habilidade de saber o que é isso, como é que vai ser, alguma dificuldade que você tiver para acessar o nosso culto. Eu queria que você agora falasse no grupo, 18, que eu vou pedir para um irmão auxiliar você, para que você não pegue a nenhum ponto, nem um instante sequer dessa transmissão que vai ter ao vivo hoje, às 18 horas. Nós vamos ter um louvor, nós vamos ter a palavra para abençoar você e nós sermos abençoados. Uma coisa que eu quero dizer, eu estou empolgado para abençoar a tua vida e ser abençoado também, viu? Essa nova etapa, essa nova era, nós vamos aproveitar ela para estarmos juntos através desses vídeos e ser abençoado. Uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que vocês vão ver que é o primeiro vídeo, é o primeiro momento. Algumas dificuldades vai ter, porque a gente não estava preparado para isso, mas a gente tem que se adaptar, não é verdade? E você vai ver que vai ter algumas, tipo, o vídeo pode não estar bom, a imagem pode não estar boa, o áudio pode não estar bom. É uma coisa desse tipo, mas a gente está lutando para dar o melhor para você. E eu quero que você nos dê o feedback, porque a tua informação vai ser boa para a gente melhorar para os próximos vídeos. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Deus abençoe você, gere expectativa, fique empolgado, não deixe que nada entre no seu coração para trazer tristeza, porque Deus é um Deus de alegria e eu estou empolgado para 18 horas você ser impactado, enriquecido com essa palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão, um abraço do seu pastor e fique em paz, gere expectativa. Como eu disse, 18 horas, hein? Não perca, eu estarei lá esperando você e até lá. Amém.